Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta quinta-feira, dia 23 de setembro, nós nos reunimos aqui, no Santuário do Pai das Misericórdias, neste dia em especial em que nós vivemos este momento na presença de Jesus, na quinta-feira de adoração, que nós da Canção Nova vivemos em especial dia da semana, trazendo o coração voltado para Jesus. E nesta hora, já adentramos a hora da misericórdia, nós vamos juntinho e comigo está, como sempre, graças a Deus, o Padre Ellison. Sua bênção, Padre Ellison. Seja bem, eu sou a Dani, boa tarde. A Dani ontem estava lá em Três Pontas, participando do texto da Divina Misericórdia, tenho certeza que veio um abraço para mim, não veio? Era isso que eu ia falar agora, Padre. Olha, gente, todos os abraços que vocês mandaram para o Padre Veste, assim que terminar o texto, eu dou um abraço de verdade, para poder falar assim, está entregue. Então tá bom, muito obrigado. Mas muito carinho, viu Padre, o povo mandou com muito carinho mesmo, muita gente acompanha o terço, muita gente. A igreja ontem lá estava cheia, meu abraço também para o Cônigo Douglas, para o Padre Cleiton, que nos acolheu lá com tanto carinho, a cidade toda. Foi muito lindo, mas todo mundo falou assim, e o Padre Ellison, não veio não? O Padre Ellison ficou aqui acolhendo os peregrinos que vieram ao Santuário do Pai das Misericórdias. E por falar de peregrinos, nós queremos acolher vocês que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa tarde gente, a gente já conversa um pouquinho antes aqui nos bastidores, mas agora de maneira oficial. E uma ótima tarde para você que agora está na sintonia, nessa hora da misericórdia aí, seja em casa, no trabalho, ou até mesmo viajando, mas ligadinho aí no áudio da TV Canção Nova, que bom estarmos juntos. Quinta-feira é o dia que nós rezamos pelas crianças, então hoje um grande abraço para todas as crianças que acompanham e rezam conosco o texto da Divina Misericórdia, e juntamente com as demais intenções que nós apresentamos hoje, as crianças hoje têm a preferência aqui no texto da Divina Misericórdia. Isso mesmo, e aqueles que têm mais idade. É, claro. Nós queremos trazer aqueles que estão aí celebrando muitos e muitos anos. Então hoje eu vou começar, Padre, porque hoje tem uma intenção muito especial, eu coloco como intenção, porque hoje lá em Vigifora, a família toda está celebrando os 79 anos de casado do tio Pedro e da Dona Maria, que eu a chamo com muito carinho de tia Duninha. Então eles estão celebrando essa data tão bonita, 79 anos, então com grande alegria, nós já colocamos como intenção no terço. Então vamos lá, a gente está falando aniversário, vamos falar demais aqui. Maria Clara, hoje uma criança, completando 10 anos, um grande abraço para você, Maria Clara, você e seus pais acompanham a TV Canção Nova. Quero rezar hoje, colocar a saúde do Vitor Melo Sestari, pedindo ao Senhor que intervenha na saúde dele. Coloco também os 49 anos de matrimônio da Maria Helena Teixeira e Carlão e toda a família, são de Londrina, então um grande abraço para vocês. Coloco também como intenção aqui, alguns aniversariantes que estão aqui na minha mão, a Terezinha Linhares Barbosa está aqui na Canção Nova para agradecer a Jesus misericordioso, as graças recebidas e também celebrar o aniversário. Cadê a Terezinha? Está aqui, vamos aplaudi-la. Parabéns Terezinha, Deus te abençoe. E quero acolher também na pessoa do Padre Walter, que está bem aqui na frente, não é? Todos os sacerdotes que estão aqui, acho que tem mais um sacerdote aqui, não é não? Seminarista talvez, então queremos acolher o Senhor que está vindo aqui. Bem-vindo, viu Padre? Seja muito bem-vindo. Eu trago ainda os aniversariantes a Beatriz Valdez, a Daniela Abiro e o Rogério Barbosa, fazendo aniversário nesse dia. Quero também mandar um grande abraço para a Dona Zenilda, mãe do André, que acompanha todos os dias o Terço da Misericórdia. Meu abraço também vai lá para o Amazonas. Hoje é aniversário, aliás, dia 24 será aniversário do Padre Rui e no domingo é aniversário da Dona Silica. A Dona Silica lá em Parintins e o Padre Rui está lá no Mucambo. Nosso grande abraço para o povo do Amazonas nos acompanhando aqui. Vamos juntos rezar. Quero rezar também pela saúde de Arthur Coutinho. Ele tem 22 anos, eu coloco aqui essa intenção. Pela família de Márcia Aguiar Corona, saúde de José Rosa e Maria de Jesus. Pela família Duarte Prestes de Justinópolis, Minas Gerais e a saúde de Adriana Duarte. A intenção aqui que eu recebi hoje aqui na porta da igreja. Lá pela inauguração da Fazenda da Esperança que acontecerá nesta sexta-feira na cidade de Maués, no Amazonas. E por todas as equipes de trabalho envolvidas. É a Dona Socorro Pedrosa que é de Manaus e que está aqui em Cachoeira Paulista neste dia. E trago ainda a intenção que a Cristina me enviou hoje, me entregou hoje também, pedindo a Deus pelo Luiz Felipe. E nós rezamos por ele e por todas as intenções do coração da Cristina também. Você que tem um diário de Santa Faustina, já deixe preparado aí o parágrafo 1122. Parágrafo 1122. Coloco também em ação de graças pelo aniversário de Antônio José Neves, completando 60 anos de Vitória e Espírito Santo. Está presente aqui a irmã dele. Também rezamos pela alma de Anail de Neves, também de Vitória e Espírito Santo. Pela Ângela e Elizabeth, que estão fazendo o tratamento do câncer. Pela cura de Yolanda Lobo, pela caravana que está aqui do Ceará. Não sei se virá ou se já está aqui. Tem um pessoal do Ceará aqui? Oh, coisa boa! Maravilha! Bem-vindos! E as demais caravanas aqui presentes, pelo menos tem só de Fortaleza. Mas vocês também sejam bem-vindos. E alguém que veio agradecer, acho que é Socorro Freitas, agradecer pela cura de um câncer de mama. Bendito seja Deus! E pela saúde do Sr. José Carlos, da comunidade São Pedro, de Colina, de Laranjeiras, Serra e Espírito Santo. E falando hoje do nosso projeto da M.A., mas eu quero agradecer a minha amiga Cristina, que está aqui do Rio de Janeiro. Bem-vinda sempre, Cristina. É uma alegria tê-la aqui. Ela trouxe um generoso, está pesada. Então, quero agradecer a generosidade da Cristina e de tantos outros que estão aqui no santuário, que entregaram, outras pessoas que entregaram o ouro, a sua doação. Inclusive, o aniversariante também fez uma doação, já está ali com a nossa produtora. Então, Deus lhe pague. A você que ajuda mensalmente. Além de ser sócio, ainda faz um algo a mais. Doa o ouro. Saiba que todo esse santuário foi construído exatamente assim, de pessoas que, através de uma linda história, doaram o ouro para a construção. E hoje, mantenha ainda as doações, porque a manutenção precisa acontecer aqui no santuário. E você é o benfeitor desse lindo santuário e de toda a obra, Canção Nova. Nosso projeto da M.A., mas graças a Deus, nós já alcançamos 57%, mas temos que pedalar, hein, gente. Hoje, dia 23. Então, temos poucos dias, mas contamos, sim, com a graça de Deus e com sua generosidade. Hoje, enquanto vocês vão pegando aí o diário, eu vou trazendo ainda mais intenções, porque hoje meu coração está muito alegre também, porque é aniversário do meu querido afilhado, Fernandinho, Fernando, eu que o chamo de Fernandinho. E com grande alegria, eu coloco a vida dele aqui na gota da misericórdia e todos os aniversariantes que estão nos acompanhando agora. Assim como as intenções que nós sempre trazemos, a conversão dos pecadores, dos agonizantes e aflitos desta hora, a paz no mundo e as almas do purgatório. Vamos, então, depois das intenções agora, já dentro da hora da misericórdia, a meditação do diário de Santa Faustina. Hoje, inclusive, até eu vou pegar junto com o povo aí, ó, gente, ó, agora sim. 1122. É uma linda oração que Santa Faustina faz ao Pai das misericórdias e que você que, através das palavras do Padre agora, pode fazer. Até mesmo você que está aqui no santuário, as imagens podem nos ajudar a olhar para esse lindo mosaico que expressa esse amor grande de Deus. Ó Deus de grande misericórdia, que vos dignastes enviar-nos vosso Filho Unigênito como a maior prova do insondável amor e misericórdia. Vós não rejeitais os pecadores, mas pela vossa inescrutável misericórdia, abristes também para eles o tesouro do qual podem aurir em abundância, não só a justificação, mas toda a santidade que a alma possa atingir. Pai de grande misericórdia, desejo que todos os corações se voltem com confiança para a vossa infinita misericórdia. Ninguém se justificará diante de vós se a vossa insondável misericórdia não o acompanhar. Quando nos desvendardes os mistérios da vossa misericórdia, a eternidade não será suficiente para vos agradecer devidamente. Em primeiro lugar, nesse lindo parágrafo, o Pai que nos enviou o Filho como a maior prova do insondável amor e misericórdia. Nós tantas vezes dizemos às pessoas, e é bom recordarmos que nós amamos aqueles que estão próximos, os nossos amigos, os nossos familiares. É tão bom escutar um eu te amo, não é? Alegre o nosso coração. Se você faz tempo que não fala isso para uma pessoa, fale, né? Recorde-se do seu amor. Mas muito mais do que as palavras são as nossas atitudes, que demonstram realmente que nós amamos. O Pai não somente disse assim, eu amo a humanidade, mas Ele quis fazer algo por nós. Ele não quis nos deixar no castigo, na escravidão, no pecado. Por isso que Jesus Cristo vem como a maior prova de amor. A própria encarnação de Jesus Cristo já foi algo que marcou a história. Por isso que ela é marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Deus que vem pisar a nossa terra, que assume a nossa humanidade. E sabe, Dani, que esses dias eu tenho pensado através de algo que eu escutei, às vezes nós não sabemos lidar conosco. Ah, eu não sei lidar com meus afetos, eu não sei lidar com a minha sexualidade, eu não sei lidar nos relacionamentos. Sabe para quem que a gente tem que pedir? Para Jesus, gente. Ele assumiu tudo da humanidade e nós fomos criados por Deus. Então, aquilo que Ele criou, Ele quer nos ajudar a vivenciar. Às vezes nós não sabemos lidar conosco. Senhor, me ajuda, eu não estou sabendo agora. Então, acolher em primeiro lugar, essa prova de amor que foi Jesus Cristo que se encarnou e que foi ao extremo do amor morrendo numa cruz, mas também ressuscitando. Por fim, lá para o finalzinho, Santa Faustina diz assim, Enquanto nos desvendardes os mistérios da vossa misericórdia, a eternidade não será suficiente para vos agradecer devidamente. Nós falamos de misericórdia, mas nós não temos, às vezes, tanta dimensão do que essa misericórdia, gente. A eternidade que nós compreenderemos o quanto Deus usou de misericórdia para com cada um de nós. E o quanto essa misericórdia dEle é grandiosíssima, é maravilhosa. E lá no céu, conforme nós dizemos na oração eucarística, nós poderemos dizer, como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Gente, quando nós enxergarmos realmente a nossa miséria, o nosso nada, a nossa pequenez, meu Deus do céu, a gente vai ver o tanto que Deus derramou de misericórdia na nossa vida. Sabe quem nós somos? Nós somos igual aquela parábola onde Jesus Cristo diz, tinha um homem que devia uma fortuna incalculável e que foi perdoado. Nós éramos esses que devíamos muito e que Deus nos perdoou. Quando Ele mostrar para nós o tanto que nós devíamos, gente, e Ele quitou nossa dívida, nós vamos dizer, como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Então, lá na eternidade, nós poderemos contemplar tanta misericórdia que Deus derramou e derrama na nossa vida. A eternidade, como diz Santa Faustina, será pouco para nós louvarmos e agradecermos a Deus. Mas para nós chegarmos lá e com isso eu encerro, você deve assumir essa misericórdia hoje na sua vida. Ergue a sua cabeça. Recomece. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque a sua misericórdia. Você encontrou com a sua miséria? Ah, agora é hora de colocar toda essa miséria, toda essa dívida, toda essa conta que você tem para que o nosso Senhor possa assumi-la e redimi-la como Ele deseja fazer. Já fez, mas hoje a salvação alcança-nos porque nós vivemos nesse cairós, nessa graça de Deus. Então, podemos encerrar essa meditação dizendo, como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Vamos dizer juntos? Vamos juntos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. E é tão maravilhoso contemplar essa grande misericórdia de Deus. É maravilhoso contemplar, mas faz a diferença na nossa vida se eu e você experimentar. Se essa palavra, como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia, ela for real na nossa vida. E ela é. Basta que nós possamos olhar a nossa história e ver como Deus já agiu na nossa vida, usando de misericórdia para conosco. Então, com grande confiança, vamos ficar de pé, sabendo que eu estou levantando para encontrar essa misericórdia de Deus. Que eu estou levantando porque como filha amada do Senhor, como filho amado do Senhor, Ele quer derramar sobre cada um de nós esta grande misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela Sua Dolorosa Paixão Nosso Diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela Sua Dolorosa Paixão. Pela Sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua Dolorosa Paixão. Pela Sua Dolorosa Paixão 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 Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pega o seu texto e proclamemos juntos. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Apresente a águas, objetos de devoção e piedade. Hoje essa bênção por intercessão de São Padre Pio, que nós estamos celebrando na igreja. Que possa alcançar todas as crianças. As crianças que estão enfermas. As crianças que realmente possam crescer com muita saúde. Com sabedoria. Possa alcançar também as crianças que estão aí no ventre de suas mamães. E possa alcançar aquelas mulheres que têm o desejo da gestação. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Podem se assentar por um instante, para que nós possamos trazer mais intenções, mais aniversariantes e também testemunhos da graça de Deus. Eu quero começar aqui, aniversariante Edson Vitor Moreira. 40 anos de casado do José Antônio Peregrino e da Glória Lúcia Peregrino. Aniversário da Maria Helena Borges Chaves. 3 anos de Goiatuba. Pedido do avô João Batista Chaves. Aqui sócio da Canção Nova. Pela primeira vez estou comemorando meu aniversário aqui na casa do pai. Elaine Cristina de Guaratinguetá. Está aqui presente? Se estiver presente, pode levantar as mãos dos aniversariantes. Maria Clarice Rodrigues Paz. No dia de hoje, fazendo aniversário de Sorocaba, São Paulo. Aniversário de Adriano Donizete Queiroz. E também Carlos de Campos. Completando 68 anos. Comemorando aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Aniversário de 62 anos da Ângela. Aniversário de 8 aninhos do Cláudio. Não, 8 aninhos não, desculpe. São 8 anos, mas de casamento do Cláudio e da Rosane. Se estiverem aqui, parabéns. Aleluia. Parabéns, Deus abençoe vocês. Aniversário de João e Luísa. 49 anos em Guarulhos, São Paulo. Aniversário de 40 anos de matrimônio da Ana Lúcia Gomes. Santiago e Jadir Santiago. Parabéns, Deus abençoe vocês. O Sérgio Ribeiro. Amanhã, 48 anos de vida. Deus te abençoe. E por fim, 11 anos de casados. Do Reginaldo e da Elisângela. Eles são de Campinas, São Paulo. Parabéns, Deus abençoe vocês. Maravilha. Eu tenho aqui 4 caravanas. Eu queria saudar aqui, se estiverem presentes aqui ou se passaram pelo santuário. O terço dos homens de Iguapé, no Ceará. Estão aqui. Também, Carlos. Estão ali. Romaria, do coordenador Carlos. Vieram de Brasília. 25 pessoas. Estão ali, bem-vindos. Grupo de 32 pessoas do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Ali no fundo, ótimo. Bem-vindos. Também, a caravana da cidade de Fortaleza, de Jericoacoara e Iguapé. A coordenação do Fagner Santos. Maravilha. Bem-vindos. Eu tenho aqui nas minhas mãos, vários pedidos e intenções. Aqui, o nosso tempo não nos permite mencionar todos. Mas, no coração de Jesus, o pedido já está lá. Se você escreveu o seu pedido, Jesus já está em ação para chegar até o seu coração, até a sua necessidade. Vocês em casa também, que estão sempre nos acompanhando através do nosso Instagram, arroba TV Canção Nova. Nós já fazemos um convite, não é padre? Porque dia 5 de outubro é um dia muito especial para nós, porque é o dia de Santa Faustina. E nós vamos rezar a novena em honra à Santa Faustina. Nós faremos sempre pela internet, não é padre Elson? Então, se você quiser, você acompanha o Instagram, arroba TV Canção Nova. Pelo Instagram da TV, mas também através do meu, Daniela Miranda CN. Através do padre Elson, padre Elson CN. Sempre, a partir de domingo, às três e meia da tarde, nós faremos a novena. Então, três e meia da tarde, vai ser sempre este horário que nós rezaremos a novena. Encerrando o terço, nós já vamos começar pelo Instagram da TV Canção Nova, a novena em honra à Santa Faustina. Vai ser bonito demais. Vai ser bonito demais. Então, aguardo vocês aqui, segunda-feira, para a Santa Missa, claro, antes para o terço. Quero mandar um abraço também para o João, filho da Daniela e do Digá, que está fazendo aniversário hoje. A Dani acabou de me enviar uma mensagem. Parabéns, João. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui, proclamando a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva!